E em nome desse encontro, dessa celebração, né, que só uma pessoa com muito amor é capaz de realizar, eu quero pedir licença pra cantar essa canção. Quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela, inquieto, inquieto, para anunciar em Nagô, que Xangô resgatou Mandela, em Sueto, em Sueto. E Ansan riscou no céu um raio trovoada, pra avisar na ferraria Diogo, Se iluminou um ganto ardochum Ora, iê, iê, ora, iê, iê, ora, iê, iê Manituta motupã Mandando um sinal de fumaça Inquieto, inquieto Luther King se juntou com o Rei Zumbi, com Anastácia, em Sueto, em Sueto A Pomba da Paz está levando esse homem Pra sentar com Gandhi e com Neru Só pra dizer que Todos somos um É bonito de se ver Um passarinho voar Pelo céu desse mundel Cantando em Zanzibar É bonito de saber Que já se pode escutar A Sinfonia da Paz Em Yorubá Em Yorubá Uh! Axé! Deus é mais Deus é mais Deus é mais Deus é mais Vem! Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Deus é mais 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 Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Alegria e muita paz Deus te dê saúde e força Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Deus te dê saúde e força Alegria e muita paz Lá do céu, cá na terra, oh, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra, oh, tá caindo flor Tá caindo flor, oh, tá caindo flor Tá caindo flor, oh, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra, oh, tá caindo flor Lá do céu, cá na terra, oh, tá caindo flor Salve, muito obrigada, muita luz, muito obrigada Estou muito feliz de estar aqui hoje cantando para você Muito obrigado A presença de nossa família Como se pode esquecer dessa mulher na Bahia? Como? Como? Devia ser proibido não ter carnaval se você não tiver Gente, só na voz E a gente ainda atrapalhando Mariene, você é um orgulho Você é um orgulho para todos nós Vamos aplaudir com o coração Aplausos 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 Aplausos